E aí pessoal, estamos de volta com mais GameFamePlay, Digimon World 2 e... Oh, oh, fuck. Esqueci quando você joga esse jogo. Tá, pronto, pronto. Voltei, tô de volta, tô de volta. E bom, a gente matou a galera lá e ia ter que falar com o nosso chefe. Só que a gente lembrou que depois de falar com o chefe agora... Caralho, Luiz, esqueci tudo aqui, cara. Depois de a gente falar com o nosso chefe, a gente não ia poder mais trocar o Crabmon com o Luiz Admon. Então a gente tá fazendo isso agora. Isso, exatamente. Posso trocar meu Crabmon com o Luiz Admon? Ah, deixa eu ver, Luiz Admon? Sim. Nós ainda temos alguns aqui sobrando. Temos alguns sobrando, ótimo. Tem uma caixa com vários Luiz Admon jogados, assim. Então toma essa porra. Dá a corda e me dá. Sim. Sim. É, o sim é em cápsia. Sim. É. Ok, vamos trocar de gêmeos. Então vamos ganhar o Isidmon, cara. E o Isidmon roubado. Então assim, a gente vai tentar upar ele. E upando o Isidmon a gente vai fundir com o Frizzion que dá... Dá o que mesmo, né? Dá uma porra, não querendo. O quê? Ninguém nunca vai saber. Quem é lá no faco vai saber. Eu não lembro mais o que é. Troca ele pelo Gomamongo ou um merda, coitado? Porra, ninguém liga pro Gomamongo, né? E agora a gente já não tem três tomas de Pokémon no time de novo. É verdade, agora só tá com o de 11. Deixa eu só ver se eu tô com os itens certos aqui. A senhorita Drill tá aí também. É. E o conserta Félix também. O Max. O Max. Então vai lá, vamos falar com o nosso boss. Pra evitar enrolações, né? Vamos direto com o boss. Vai, Mark Moss. Boss. Vamos falar com o boss. Mas bem devagar. É, cara, você vai se arrastando, muito bem. Ah, eu ganhei, eu ganhei. Um torneio, um rank 3, tem, velho. É, eu sou um noob. É, muito bem, muito bem. É, tipo, sem animação. Tá, eu tenho uma miscronauta pra você. Ok. Um grupo de JumanDC. Ah, a gente foi pro continente de diretório. Que eu acho que é o nome do... Mas é, eu nunca preparei pra pensar nisso. Muito bem, faz sentido. Isso, essa é a... A sua próxima opção é... Tur 656. Você foi interrompido por um plotter device? É, o plotter device. Que não vai estar com pressa nenhuma. Pois é, pra quem tá com emergência... Apesar que na simulação do jogo ele faz... sai fora moleque dá uma coronhada no moleque os cavaleiros sangrentos foram vistos caralho o negócio foi sério os guardas entraram na batalha com ele o inimigo foi visto no discos do main vídeo e essa sim ou seja, vai voltar para aqueles domínios de antes é agora é parte do jogo mix recicla os loucos os cavaleiros sangrentos voltaram alerta a todos os temers operação bloquem ea só imediatamente bem devagar e adivinha quem é que vai lutar contra o bloco adivinha quem conheceu o moleque quem são os blood knights os blood knights são um exército detalhe, um exército e essa é a bala importante que atacou a nossa cidade de trinta anos de caralho mas eles não foram todos capturados capturamos a maioria mas o líder dele o grupo de criação escapou o grupo de oficiais escapou para algum lugar nas profundezas do diretório do diretório do diretório do diretório do continente os sangue cavaleiros os sangue cavaleiros liderados por vermelhos são são selvagem fortes vai lá mas a cidade digital tem guarda combinando os poderes de todos os três guarda é os três né, os três equips sim 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 os blood knights não terão não terão melhor chance então você sozinho tem que destruir todos os blood knights porra, não tinha todas as equipes eles não eram fodas pra caralho como que tu vai mandar um moleque de dez anos matar os terroristas do inferno não tem mãe cara, ele tem mãe não tem casa você viu só a casa dele não tem casa não tem casa cara esse aí fica andando por aí ele é um robô aí é óbvio que juntaram um grupo de fedeles pra batalhar contra eles é porque Scooby Doo essa porra é se não conseguiria matar todos se fossem crianças se não fossem crianças se fossem crianças esse cachorro esse agumon porra vai lá não se preocupe ah tu viu Cissi Blood Knight as bichinhas as bichinhas é porque o Beltrano é mulher né é homem quer dizer ele é homem eu acho cara eu nunca sei vai então vai lá tem um novo recrutor vou introduzir você no novo moleque que recentemente se juntou o novo recrito ah o Luis Sortudo boa Luis Luis Sortudo esse é Ash ele não é tão bom quanto eu mas ele é um temer decente treinador decente você não tá dizendo que é tão bom quanto ele porque ele deve ter derrotado o Beltrano pelo menos umas 5 vezes eu sou o Luis Sortudo mas peraí peraí deixa que eu dou o Luis Sortudo tá vai oi eu sou o Luis Sortudo é prazer com isso é ele é um anão né sei lá vai porra pela cara do groto sei lá ele é um anão do que o Goku tem 3 anos sei lá é na verdade vai eu vou treinar muito duro pra me tornar um treinador legal como você e Beltrano ah o Beltrano também claro valeu esse garoto impotencial é o contrário de alguém que conheço é ele tá falando dele mesmo né sério ele não tem sentido isso ele é só uma pessoa de figurota pra caralho ele é babaca ele é babaca que nem o Gary era cara é mas sei lá o Gary é babaca cara é ele é o Gary vai no anime eu tô falando no anime não no Gary do jogo o Gary do jogo sei lá não é nada na verdade você matou o Hat Kate dele cara é é uma história muito doida essa é é claro vou gostar de esperar todo mundo da 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 do que a que ela ele eu Correr. Eles não tem negócio de correr, é só você. Ah, vai lá, vai embora. Então Simba. Simba assim mesmo? Foda-se. É, já estamos... Ó, vamos embora. Vamos embora. Espero que a gente não tem que precisar... O main gato, o main gato. Não, deixa eu só me prevenir aqui. Ah, tu vai tentar comprar partes? Eu acho que a gente tem partes não. Comprar... Por isso. Caralho, a gente é muito fodido, cara. Uma coisa de No Amo do Amor. No Amo do Amor, sei lá. No Amo do Amor, caralho. Cara, 3 mil bucks não dá pra comprar nada. Eu estou na loja errada, eu só entro na loja errada. Cara, é porque não tem nada escrito tipo munição, né? Você tem que clicar e depois que você fala o cara que você sabe. Só dois? Caralho. Porca miséria. Eu sei que a gente vai ser melhor em público, como sempre. Só que a gente faz melhor. Ah, e tem um certo afeto ali. Ah, já tem. Ah, já tem. Ah, vai. Porque a gente tem que pegar item. Não, eu comprei items antes, rapaz. Comprei off-screen. Agora nós estamos prontos. Nada. Nada pode nos deter. Ah, valeu. Eu dou dois passos. Se o Fuscão quebrou. Não, se o cara num buraco quebrou a roda dele. Ah, porra. Ou então bug da gatunha também, que é foda. É. Nada pode nos impedir. BAM. Parou de funcionar. Deu crash. Deu crash. Detalhe. Meu controle, meu pobre controle, tá cada vez pior, cara. Ele tá muito fudido. Ele tá mal funcionando. É, cara. Tem o disco, o SSI e o vídeo. Qual que tá o nosso nome? Ah, SSI. SSI? SSI, né? SSSSI. Santa Catarina. Vamos lá. Santa Ifigênia. É. Apesar que agora ele não pode poder pegar a Santa Catarina. Maldade. É. Eu não andrei a ser assim não, mas tudo bem, vai. Gabo... Vamos embora. É, eu acho que o Leão te mudou. Cara, vai embora, vambora. Vambora. E a regra é a seguinte. Não vamos batalhar. Só com gente nova, entendeu? Porque senão essa dança vai durar 10 anos. Porque eu acho que ela tem 15 andares diferentes. Ah, amor, 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 amor. Carro grumou. Uff. Primeiro andar. Fala. São quantos andares, você sabe? Sei lá. Dessa vez eu não trouxe meu belo iPad pra gente... 96. Ficar olhando no FAQ. Agora a gente tá indo às cegas. Foda-se. Porque agora eu tenho radar. Eu comprei radar, sou foda. Comprou radar? Comprou radar. Você não tá vendo as bolas pretas ali, não? O quê? No chão? É. Meu radar, rapá. Esse é o radar? Acho que o radar... É o radar de insetos. Ah, meu pô. As minas aparecem com minas. As minas piram no fuscal, cara. Tá voltando no Allison. Tudo muito grande! E aí? Vamos ver também como é que funciona o Wizard's Mode, né? C eingim não sabe. A gente nem viu a lista de golpes dele. A gente nem sabe se ele bate, se ele cura, se ele ataca... Cara, sei que ele é que tá comendo o Souls. Muito bicho. DJ'm destroy! a gente a gente realmente é uma mistura dúvida aí só tem calma e eu assisti como a gente não sabe o que vai fazer porque eu acho que agora eu vou ficar cada vez maior e os episódios vão ficar cada vez maiores então eu tô seriamente pensando em pular vários andares já o que já matou caralho eu sou um bicho cara o bicho podre cara o bicho podre você me lembra o nome da banda os garotos podres papai noel filha da puta a pele de cada 25 de dano cara é muita coisa foi ela tá com o que é a causa dessa porra é counter só que se ninguém bater em você é um ataque normal interessante e é totalmente comum não funciona como sim exatamente vamos fazer o seguinte guarda da o v headbutt com o pé vai na cabeça do pé parabéns jogo não cara tem que ter de outro lado de graça foda-se é de graça é de graça de graça boa garoto assistir a zona cara sua foda-se e se ocorre bem pelo bicho morto é para todo mundo sobre ele só para ele eu acho a cara porra não filha da puta eu tô toda de sacanagem aí errando ataque agora que eu vi que o irmão viu o irmão tem mais vida que o irmão é porque ele é compado a gente que é compado que é o padre já de outro ele é sempre a arte não sei então deixar isso mas assim funciona que eu não lembro de nada disso em outro lado de momento E aí, falta uma cara com o meu pai. Tchau, tchau, tchau. Então, bora, vai. Tô tentando. Juro que eu tô tentando. O jogo tem que gerar toda a câmera. Sim. Eu adoro gerar a câmera. Dizer, somos 3D. Olha como somos 3D. Olha como somos 3D. Olha como somos 3D. Olha como somos 3D. Como somos felizes seus. Ah, não, tô ali não. Caiu no buraco, tô ali. Não tem saída aí. Só tem o Donalds aí. Hum, Donalds. Eu tenho quase certeza que eu falei pra ele. Quase. Ah. Não falei? Tá. Ela não falei. Você tem gasosa extra aí? Caso precise. Porque eu não sei. Agora as vezes tem uns 62 andares, né? Acho que tem. Acho que tem. Cara, tu vai quitar essa batalha, por favor. Porque eu não tô afim de batalha. E detalhe, não tem repel nesse jogo, né? Na equipe. É. 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 É, o repel é esse. Pô. Ia ser uma ajuda do caralho. Vai que essa porra. Os bichos são mais fracos que gatinhos, cara. Não tem porquê eles querem bater na gente. Não, só vai ficar, sei lá. Na verdade eles só devem atacar você porque eles não tem ideia do que tem dentro do Fuscão. É. Eles atacam no meio do que eles são brain dead. É só isso. Eles não tem inteligência oficial. Não existe. É. Passar ele ali. O Puggan style. Na verdade eu acho gira que até que tem uma inteligênciazinha porque tem Digimons que se comportam diferente. A batalha durante o jogo... Durante a... Ih, ó. Já tem Digimon novo aí. Não, não. A Unimon. Ué, a gente enfrentou um pouco. É, os Digimon de Monde acho que a gente não enfrentou. Já, a gente enfrentou. Já, já. Ah, mas já tá começando a dar experiência pica. Experiência... Ué, o Digimon de Monde tá... É, ele se move depois dos dois passos. Ah, é. Ah, é? Ele é gordo? Ele é gordo. Ah, tá bom. Ah, vai embora, vai embora. Vai embora? Vai. Ah... Cara, senão a gente vai... Vai dar x-pão. X-pão, cara. É uma porra que demora pra dar x-pão. A não ser que a gente fique... Ah, vamos subir. É uma opção. Ah, vai acelerar todas as batalhas. Ah, vai dar um trabalho digital, mas por acaso pode até ser interessante. É. É uma opção se considerar a gente dentro. A saída tá valórica? Eu não sei. Eu sim. Eu não sei. Eu juro que você pode ter 20 andares. Taquita, Taquita, velho. Taquita? Não sei. Cara, vai ter procurso se o Pokémon vir... O Pokémon não ganhou ainda o ataque dele. Que ele ganha em que level? 14. No próximo. Ah, mas ainda falta. Ainda falta 100 x-p, cara. Duas batalhas. Duas tapas ali no Dreamon Geburgo. Porra, cara. Você, como sempre, fica esquentando o pneu dando zigue-zague pra gastar toda a porra da gasolina que a gente tem. Hummm... Hummm... Ah, não! Sai, bug! Sai, bug! O bug da gasolina, cara! Ah, Yamamon! Yamamon! Yamamon. Yamamon, verdade. Yamamon. Yamamon é muito legal, cara. Ô, caralho... Tem um macaco ali? O que é isso? Ah, não. É um macaco. É um macaco. Que era a volta? Volta. Ah, não. Se você for pra baixo, tu vai sair do lado? Hummm... Não sei. É... É, dá a volta, vai. Sai, bug! Sai, bug! Filha da puta! Sai, não! Sai! É, tu vai sair do lado. Mas aí tu vai pra baixo. Ufa! Caralho! Porra de ladrão de gasolina, cara. Tá aí. Vamos matar seu mamão. É, isso tem que esperar todo mundo lá. Mate seu mamão, então. Já que você tá chorando por XP. Porra, tem que ter XP, cara. Eu sei, cara. Mas é um vídeo que tem 45 minutos e a gente ganha de XP. Ah, cara. Então acelera as batalhas, cara. Eu vou tentar tentar acelerar essa porra, o mais possível. Vamos lá. Rei Redbud. Filha da puta aqui. Ahn. Toda é bola, cara. Nem todo mundo, essa merda. Foda-se. É, isso aí. Chuta um mosquito, vai. Pernas veiudas. Caralho! Ah, não tirou nada, cara. Minha mão é mó pica. Pra mão toda doente, coitado. Olha, ela fala coisa leve e você ficou virado. Yes! Cara, alguém me diz que a gente tá funcionando. Calma. Eu acho que quando eles dar calma dá mais dano, né? Ah, ele não paralisa. Não adianta ficar sucando IP. É bom só que o bicho fique paralisado. Ahnã! Olha aí! Tá, vou passar da Waller Buster agora. Cara. Waller Buster confundiu. Os bicho estão ficando picas, quatro dá. É, porque você não deixa o par. Ah, cara. Porra, não dá pro par. E também tá no... Eles são mais fortes Que bosses Você usa pra uma lavadeira E uma planta Pô cara Uma lavadeira com dentes Ela é assustadora É cara, bad ass Eles também estão no Campo de natureza Eles são mais fortes Bom O campo de natureza Dá mais defesa também? Não, acho tudo Ai que louco Não É bom que ela fica mais... Tá tudo dando pra caralho Tá tudo dando pra caralho Eu vou chorar Eu tô estudando o que ele tá dando Sem falar tudo Não precisa Não, não, a gente vai Vai, vai, vai Interrompa Um bastard Tuma É uma taca que eu venho a ver Taca Ataque sem os dentes Tandaaa Cara, coitado do Jardimão, cara Só porque ele, sei lá, é... Ele é do demônio? Cara... Só porque ele é adep do demônio? Canon? Não, da Canon não, cara É, não posso mesmo Porque eu não tenho coisa assim Ué, você não tem HPDs, não? Ah, meu Deus Tá, eu acho que a gente não vai matar boss Esse episódio É, eu acho que não vai vir Algo me diz que o Luiz veio muito bem preparado Eu vim pro mapa, não pro Gijimonde Ah porra, mas tinha boss, cara Eu garanto que boss... Tinha mais foda, se a gente lavou o chão com os boss Ah, lavou o chão Porra, esse jogo tem uma... Uma... Curva de dificuldade, assim, tipo Meio pra beberest, assim, sabe? Ah, é... Tipo, iau! Dois quilômetros Ah, sei beleza Você fica sem ar e morre também Eu sei que você ia tomar mais uma rodada de bar Beleza Ah, beleza É, beleza Ficou envenenado Beleza Não, foi envenenado não Mas tá envenenado, tá Tá Um basta Tuma Um basta, cara Car, esse bicho tem que dar tipo pra caralho Meu cacho tá na verdade Tando de dar barulho Há! Finalmente, cara! Caralho! 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 Bom, vamos fazer o seguinte... É, acho que foi uma merda. Mais duas batalhas e o Vimon Upa. Sim. E o Izardimon também. E ele morre também. Bom, você... Aí a gente pode... Ah, vai indo. Eu não acho que a gente vai conseguir passar dessa dungeon. Então a gente pode chegar até Upa E aí a gente... Deixa eu falar... Eita! Não é não. Harymon, isso tá indo. O Izardimon é aquele ninja, não é? Não sei. Tá, vai. A gente vai morrer mesmo. O que vai morrer? O que vai morrer? Bom, aí se eles uparem a gente... Finicha. E a gente volta para o GPD. De preferência com um pouquinho de upagem. Sim. Ah! O Izardimon é um pata-mão roxo. É, pata-mão preto. Pata-mão preto? Ele é roxo, cara. Pata-mão preto? Harymon, eu sei. Eu deixei ele por hoje. Não, não. Você viu a cor do chão, né? Ah! É a fuck balls, cara. Vamos morrer. Será que eu vou matar o cara? Vai matar o meu. Mata-me não, porque ele tem a língua segmentada, vai. Vamos todos morrer. Vamos todos, vamos todos morrer. Cara, eu lembro que esse jogo estava difícil e agora ele está na nossa cara mostrando isso. Não tem nada. 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 Get fucking shit. Vai, interrompe. Não. Interrompe. Ah, o quê? Vai bater no Harymon? Não, vai bater no Harymon. Não, vai bater no Harymon, tá maluco? Dei a chuta também, quer dizer. Pô, nada do amigo. Tá vendo? Não. Não, não. Não, não é nada. Isso é uma salsicha com asas. Não é isso. A salsicha suja com asas, né? É salsicha roja, é salsicha roja. Vai lá, cagando. Ai, meu Deus! Por que eu? Cara, qual o problema de usar de mão, cara? Que tu não odeia ele? Tanto é barulho, cara. Pelo ser. Pelo menos essa porra apareceu no 90% do tempo, cara. Ah, sim. Ah, agora sim. Ah, agora sim. Charizard, vai lá. Como basta, cara? Slash. Gosmo. Hahaha. Bateu na fossa que ele esqueceu o que ele fazia. É, não tirou fucking nada. Parabéns. Diga a Deus. Tô chorando uma rarigosta, hein? Cara, que bosta. Sabe que bosta pro jogo? Tanto de novo volta aí, a gente tá montando as raízes. Da minha dignidade. Da minha dignidade. Pra matar uma porra. Mas tu deu guarda? Claro, o bicho tá com 20 de vida, cara. Ah, tu não pega a pena, que medo. Cara... Eu só preciso ganhar essa batalha. Ganhar essa batalha, todo mundo upa, todo mundo fica com vida cheia. É a chapa. Uau. Ah, ele tá paralisado, então. Exatamente. Agora o senhor bafo de queijo não tá bom. Bafo de queijo. É, o golpe dele não era tipo queijão. É, buffalo breath. É, bafo de queijão. Bafo de queijo. Bafo de queijo. Não vai lá. Bafo de queijo. Ah, cinco. Ah! Counter attack for the win, cara. Tá, vai. Guarda for the win também. Guarda for the win também. Guarda for the win também. Cara, a gente tá muito fraco. Piazão da justiça. Pra matar o boss. Também. É, se o boss for... Cara, vai ser difícil feita porra, cara. Tô falando. Não, as batalhas vão ficar tão grandes também. Que depois a gente vai... Tipo, esse 20 minutos só a batalha. É, só a batalha. Claro. Não, morreu. Não morreu, cara. És um viado. Mano, tem esse filho da puta aí que mora ali. Caralho. What the fuck is that? Ah, filho da mãe. Caralho. Filho da mãe, caralho. Não sei o que ele fez isso. Tá, só tirou 18. Mas ele ficou confuso. Tá. Vai ter que ter uma pele, então... É, vai. Vou ter um filho. Tá. Vai. Caralho. Acho que foi um. Um bastard. Foi. Caralho. Caralho. Que golpe, filha da puta. E você falando que ele não tinha inteligência oficial. Porra, não. Porque ele ficou 10 turnos. Porra, interessante isso, hein. Pois é. Bem interessante. Eu não sei. Não, todo mundo não é alemão, cara. Todo mundo não é alemão. Vai, vai. Porque ele vai dar counter e vai deixar mais alguém confuso. Cara, foda-se, vai. Dá guarda nele. Foda-se, vai. Cara, ele pode dar counter. Porque é isso que ele tem. Cara, ele vai dar counter e você tem uma porrada. Funciona um counter e funciona assim. Ah, mata o Vimon. Funciona. É ele que tem que ter um palmo de frente. Funciona. Ele podia morrer agora, né. Yes. De novo, você bateu com tanta força. É porque a cabeça dele é tudo derretida. Ah, então vou ter que interromper ele. Porque ninguém vai bater. Ah, não. Pô, que bosta, cara. Ah, tudo bem. Você não quer dar o missil feliz, não? Não. Porque ele tá confuso. Ele pode errar o missil feliz. Eu acho que com o Interrupt, ele meio que dá um... Dá um glitch. É, dá um glitch e dá bypass no... Mano, eu sei da Frontfire, né. Ah, não. Mas eu acho que o Frontfire, ele é o rapaz rápido, né. Com boa natureza. E da antes. Cara, olha, ele monta com... Ihhh! De vida. Vai, esse aí é Hornbuster. Cara, é o último Hornbuster da justiça. Caraca, cara. A gente... Cara, a gente tá muito do... Não vai dar. Não vai ser possível usar esse jogo, cara. Não, não, não. É uma porra nenhuma guarda. O bom que ele dá guarda, como todos sabem que você não guarda... É, foda-se. Não bate ele. É, agora vai tudo bater ele. É. Mata ele, pelo amor de Deus. De mão pé! De mão pé, cara. De mão pé. Ah, graças a Deus. Finally. Interrompe! Rasga a cara dele. Uhhh! Mói, pata-bum preto. Ai, caralho. Os entranhos deles saíram. Ah, já chega. Já chega. Ah, que bom, cara. Foi perfeito esse final. Só falta travar tudo, velho. Porra, meu C3. Tuco 3? Sim. Caralho! Você não precisa escolher nada. Não. Escolho tudo, foda-se. Caralho! Tô tomando o cu, Pokémon, que só vai ver 4. Caralho, cara! Nova Blast, nova Blast do Greymon. Spinning in middle. Pegou uma porra toda. Que foda. Que foda. Uma porra toda. Tá, então, cara, sério. Dá ré no Fusca aí. Vambora. Ré no Fusca, dá um piloto automático feliz aí. Então é isso aí, pessoal. E a gente não matou nenhum boss, mas, cara, foi óbvio. O Vimão ganhou 20 mil golpes por nós. E a gente viu que a gente tá muito ruim, cara. A gente tem que dar uma roupada séria. Tem que dar uma roupada violenta. Então é isso aí, pessoal. Se vocês gostaram desse episódio, não deixem de dar like. Peço desculpas por ter demorado a sair outro Digimon, mas a gente se enrolou como sempre. É culpa dele. É culpa dele. É culpa dele. É... Se vocês ainda não se inscreveram no nosso canal, não deixem de apertar o botão de se inscrever e dar like no vídeo. Ou deixar seu comentário, sugestão de jogo. Aquela coisa de sempre. Sim, sim. Então é isso aí, pessoal. Nos vemos no próximo Digimon. E, sei lá, eu não sei o que a gente vai fazer. Eles vão ocupar. Então é isso aí. Valeu, gente. Valeu, galera.